Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá começando mais uma dica e hoje venho compartilhar com vocês aquele cero facial para você tratar da sua pele. Esse cero tem um poder clareador, clareia as áreas mais escuras e deixa a pele mais uniforme, uniformizando o tom da nossa pele. Age nas rugas e nas flacidez da sua pele, deixando com a textura mais firme e diminuindo as rugas mais terríveis. Você pode estar utilizando esse cero em todo o seu rosto, colo e pescoço. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá começando mais uma dica e hoje venho compartilhar com vocês uma dica caseira para você tratar da sua pele. Então vamos lá a mais uma dica bem fácil. Bom meus amores, então para começar e fazer esse cero facial, você vai precisar daquele óleo maravilhoso que eu sempre falo que é o óleo de girassol, que contém muitas vitaminas e propriedades que vai tratar a sua pele regenerando. Vamos precisar do óleo de rosa mosqueta, que também vai ajudar a regenerar a sua pele das imperfeições. O óleo de coco, tá gente? Se você não tiver, você pode estar substituindo pelo azeite de oliva, que também é excelente. Então para começar, você vai precisar de meia colher colher do óleo de coco. No caso aqui o meu tá pastoso, né? Mas pode ser apenas meia colherzinha. E aí você vai seguindo a receita. Gente, se você quiser fazer em grande quantidade, também pode, porque no final você vai entender. Bom meus amores, então você vai ter que colocar aí meia colher do óleo óleo de coco ou azeite de oliva ou óleo da sua preferência. Gente, lembrando que você não pode modificar muita receita, porque cada ingrediente tem seus benefícios e as suas funções para o que você está precisando. Acrescente também aí uma colher de café do óleo de girassol, que é excelente para retardar o envelhecimento, tratar a pele das imperfeições. Se você quiser fazer uma quantidade maior, você pode acrescentar o dobro e fazer a quantidade que você desejar, tá bom? E aí você vai misturando todos os ingredientes que são os óleos, até ficar a consistência de óleozinho. Vamos acrescentar aqui de 10 a 20 gotinhas do óleo de rosa mosqueta. Ele é excelente, porque ele vai regenerar, vai clarear, vai cicatrizar e vai ajudar a deixar aquela pele revitalizada. Meninas, essa dica é bem simples de fazer esse serum, vocês viram aí? Então agora o próximo passo é só você misturar bem, mesclando, tá? Você pode até deixar descansar, tá? Porque, gente, o óleo de coco, pelo menos o meu, ele tá pastoso. Então, depois, você deixando ele descansar, você vai ver que ele vai ficar mais... com o aspecto que tem que ficar, que é o óleo, né? E não pastoso, tá? Aqui eu estou mostrando pra vocês, pra vocês verem como que fica a consistência na pele. E essa dica, gente, você pode aplicar em todo o rosto, pescoço e colo. E também você pode hidratar as suas estrias com a prevenção. Você pode hidratar o seu corpo, tá? E você pode estar aplicando nas suas mãos para regenerar também, gente, a fracidez, as manchas, aquele envelhecimento nas nossas mãos, tá bom? Então, agora, por que que você precisa fazer uma quantidade que você deseja? Porque você vai precisar, gente, de um recipiente da sua preferência, mas ele tem que ser escuro, como esse vidrinho aqui, ó. Pode ser o vidro que você tiver em casa, você lave bem para você colocar a sua receitinha. E todos os dias, à noite, você vai aplicar em sua pele limpa. Você pode usar ele antes do seu creme facial noturno, tá? E aplique bem, massageando. Aqui, esse vidrinho também é um recipiente bacana, que é um próprio para serum. E aí, você pode estar acrescentando aqui dentro, né? E olha só, fica até mais espaço, porque de uma a três gotinhas é o suficiente para você aplicar todos os dias à noite em sua pele. Essa dica vai melhorar o aspecto e deixar a sua pele mais jovem. Bom, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gostou, não esquece do seu gostei, compartilhe, se inscreva. Muito obrigada pela sua presença e fiquem todas com Deus, meninas e meninos, e até a próxima dica! Tchau! 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 Tchau!